É isso aí galera, olha só, eu tô com uma das celebridades, é um cara, um dos caras do momento, Jorginho do Barcelona, Jorginho do Barcelona, eu posso dizer que boa noite né Rio de Janeiro, uma hora dessa boa noite, festa do Zico, você ali, cara, eu queria saber desse teu sucesso irmão, olha só, tu foi tudo, você é tudo, é construiu o prédio, construiu o estádio, construtor, empresário, jogador, jogou, pede covete pro Flamengo né, isso aí, eu trouxe o pede covete pro Flamengo, e tô aí, tô aí de volta, eu sou quatro vezes campeão de moto velocidade, nos Estados Unidos, de moto race, categoria super, sou campeão pelo Barcelona, eu tenho um título mundial pelo Barcelona, o Ronaldinho Gaúcho veio, a gente ganhou a Champions, com a Meagol e a Liga dos Campeões, eu tenho uma galeria no Barcelona com todos os meus títulos, só trouxe a medalha pro Brasil, tamo junto aí, e assim cara, sou deputado, deputado federal com 23 anos mais votado, eu fui no ano de 2013, atuei na Barra e Cabo Frio, sou coronel do BOP, fui delegado do BOP, fui delegado do GARRA, que hoje é o Coria, sou PM também, mas tamo aí, tamo junto. E o que mais você é cara, além disso tudo? Sou um brasileiro de muita determinação e GARRA, entendeu? Na minha vida eu perdi a memória, tomei um tiro na cabeça, fiquei 15 anos aí fora da mídia aí, acho que o pessoal lembra da minha história, que minha história não vem de hoje não, tem uma base sólida, entendeu? E isso que vocês estão vendo na internet aí é verdadeiro, eu quero que vocês me acompanhem aí, ó, no Instagram aí, ó. Então passo a passo aqui pra Rádio Onda Mix, tudo aí que você é, porque você tá dizendo que foi, até PM você é, eu fui também, eu entrei pra PM em dezembro de 2005, quando saíram 40 viaturas da escola, no Morro do Adeus, eu sou investigador da PM, trabalhei na Política de Madureira, queria jogar uma granada no meu carro, eu me sobrevivi, fiquei preso na ferragem, mas tô de volta aqui, com muito prazer aqui, tenho muito orgulho de ser policial, e tenho muito orgulho da minha vida, entendeu? Eu quero que a minha vida é uma história de determinação e muita perseverança. Então fala aí teu Instagram, fala teu Facebook, Twitter, pode falar aqui, a gente tá ao vivo na Rádio Onda Mix, pra todo o Brasil, a galera da Globo tá aqui, rapaz, a galera da Globo, a Esporte TV, tá todo mundo, todo mundo é teu fã, cara, a legião de fã, cara, com o Maracanã todo, o Maracanã todo, é, hoje ficou aplaudindo aí, então eu não entendi nada, cara, a tua fama, a tua fama pegou geral já, né? Não, como eu falei pra você, minha fama foi de 2002 a 2005, quando eu entrei no MotoGP, e eu tô de volta, entendeu? Eu mando um feliz ano novo aí pra vocês aí, entendeu? O meu Twitter é arrobajorginhobacenola, no Instagram, tem que ser? Arrobajorginhobacenola. Pode me acompanhar lá, a gente tá postando a minha história, só por outro de avião também, só por outro de avião e de helicóptero também. Ó, eu tô sabendo que tem outro Jorginho, é fake? Não, é a mesma coisa, o Jorginho e o Oswaldo Cruz, foi na época do Guardiola que mandou colocar o nome pra mídia. Ó, eu tô recebendo o sinal aqui, eu tô que o outro é fake, você que é o verdadeiro. Isso aí, isso aí. Você é o verdadeiro. Verdadeiro, não, é a mesma pessoa, mas são links diferentes, entendeu? Então, o meu... Tão querendo te imitar? Tão querendo me imitar não, tô querendo... Tem sós então agora? É, jogar pro... O Oswaldo Cruz não. Não tem sós aí não, é a mesma pessoa, as mesmas fotos, né? Sendo que, como a mídia social agora é um pouco diferente do que antigamente, porque eu também sou do rádio, sou do Macanudo, sou da Mendozonde, entendeu? A ideia é jornalista, né? Eu sou jornalista, do PX Club, estamos juntos aí, vamos abraçar pra todo mundo, entendeu? Então, galera, ó, esse aqui é a figuraça, cara, os caras do momento, simplicidade aí. Jorginho do Barcelona, só pra encerrar, como é que tá tua intimidade aí, cara, com o Ronaldinho Gaúcho? Cara, eu tô pra ver o Ronaldinho Gaúcho, a gente tem alguns negócios, a gente tem uma salmustração, entendeu? Ainda não se viu pra dentro de estar com ele, vai deitar no Brasil de novo, chegou, esse chamarém que eu tô sabendo aí. Eu quero mandar um abração pra ele aí, a gente vai se encontrar, vai conversar com o Calma. Tive a bochecha hoje aqui. Pô, manda um abraço pro repórter da celebridade aí também, cara. Um repórter aqui pra todo mundo, um abraço pra todo mundo aqui, ó. O repórter da celebridade. O repórter da celebridade. Sabe que sou eu, o repórter da celebridade. Olha a moral da Rádio Onda Mix, moral aí do Jorgin, moral da toda a galera da esporte aqui. O repórter da celebridade, né, que tá sempre acompanhando aí, de se seguirem lá nas redes sociais. Ó, eu agradeço muito aí, ó. Eu sou fã também da Rádio, não sei se posso estar mandando aqui. Pode, pode. O Júzia Carlos Araújo, o Espedido. Ele me deu um caminhão, uma carreta zero da Volvo. Que isso? Quando eu tomei oito tiros pra esse Volvo. Que isso? Me deu, me deu zero, zero quilômetro. Eu quero agradecer a ele, agradecer o pessoal da Rádio aí, ó. E pra me acompanhar, hein. Ele me deu oito casos também, Ricardo. Deu o caso, deu tudo. Deu, na época. Muito obrigado, José Carlos Araújo. Deu, na época. Deu, antes que eu ia pra Barcelona. Antes que você ia pra Barcelona. Antes que eu tava na Civil ainda. Tá, na Civil. Isso aí. Então, ó só, José Carlos Araújo, meu amigo, nossa inspiração dentro do Rádio Esportivo Brasileiro, Luiz Pernico, toda essa galera. Se ele lembra disso, eu tô ouvindo muito falar com ele. Eu vou agradecer pessoalmente a ele, falar pra ele que eu perdi a memória. Não vendi nada, conforme eu prometi. Tá tudo lá? Tá tudo lá. Não tá alugado? Nem alugada tá? Não, as casas foram alugadas, entendeu? Foram alugadas. Foram alugadas, mas foi a promessa que eu fiz pra ele, entendeu? Manda abração pra todo mundo aí da Rádio. Tá bom. Olha só. Galera, muito obrigado aí. Esse aqui, ó, é o Jorginho do Barcelona, amigo. Mandando e desmandando. O cara cheio de bens. Ah, eu vou colar com esse cara aqui. Eu tô bem coladinho com ele pra ver se vai dar sorte também. Um forte abraço pra todos aí, seguidores aí do meu parceiro aí. Jorginho do Barcelona e até lá. Até lá.